Ei, energy, espruno, solte, fedeus Yeah, yeah, não vou crever o futuro Porque até que a minha luz se amada Vocês também vão creter a distância Não vou crever o futuro Porque o rap me levou a distância Que a minha voz fosse já distância Não vou crever o futuro Porque até que a minha luz se amada Vocês também vão creter a distância Não vou crever o futuro Porque até lá O rap já me levou a distância Yeah O tu tá grande então me deixa ser influência Pois outros mostrar peças putes como é que se mata Pites com sopra só pra verem que sou destemido Quando o assunto é confronto Não me conformo quando dizem que eu sou mais um Nesse jogo meta quem disse Está forte vou te provar com os meus totes Que só me enfrento a quem disse É imortal pra não acordar morto Por toda fria e fria Devia estar vivendo no aeroporto A todo gás gás Eu estou aqui no retorno Transtorno no pé dos niggas Mãe que é hate via essa forca Concordas ou não com 100 cortes Enforco essa gente toda Há 5 anos nisso não espero que eu venha parar agora Comprei mais canetas vão precisar pra escrever Minha história tá tarde niggas Não serei submisso nisso tão cedo Mas fuck niggas não tirei que ninguém me espete o dedo Eu sou um star niggas Podem perguntar nos bretos do ghetto Só vendem não vem secar a cara Elogiam de medo Café usado em pitch Prefiram bivar com a Jessica Niggas que querem ter risco Então papam sobre as da América Histérico Santana dança Niggas tanda paléspica As métricas descompassadas Esta fase é comédia Repara o nível E separa-me desses todos pacetas Tem pressa sua peça certa Que movimenta essa cena Entenda que eu e o fede a medo Será que sete na seta não tenta compreender um dia Quem sabe tirar do correio? Nós não recebemos contratos contantes Pra que todos opinem Não remamos com os tratos bancários Nem achamos crime Não ditamos o contrário do que é aquilo que sentimos Mas dizemos com frases que o estado O líricismo de uns é alto Mas tu queres fatos Te és falar de contratos Queres saber por quantos dólares ou euros Lo que foi comprado? Sendo a pé ou comprado Saber a marca do relógio que uso Quanto há no banco e o peso de ouro no pulso? Quanto custa cada tênis ter mais de um apartamento? Queres que fale de propostas negadas E o que há por dentro? Entre mim e a dama que barro teu rapper predileto Falar do que acho baixo pra ganhar o teu respeito? Prefiro fazer poesia com flow Fazer com que putos tenham uma outra alternativa que os mova Falar sobre solidariedade, intervenção e love Mas isso não quer dizer que não saiba ser como fogo Eu tô a rimar até quando tu Cipo o som não mudar de fuso Deixo putos confusos Confusionistas não gateiam nada Não causo confuscos Sem fuga ou fisco Baitaram por isso letras com fisca O que leva disso curto quando puto cospia E o puto leva tantos em beats que vejo um bando cópias Luto pela diferença aqui mas ganho sócias Cabo tanto em opiniões que até já ando com pias No vão greve é o futuro Porque até aqui a minha luz se mate Vocês também vão greta distante No vão greve é o futuro Procurrar pelo fogo é distante Que a minha voz for seja distante No vão greve é o futuro Porque até aqui a minha luz se mate Vocês também vão greta distante Não vão greve é o futuro Porque até lá O rap já me leva o pé distante Você, 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 você não vai greve é o futuro Você, você, você não vai greve é o futuro Eu vou clicar até hoje Você, 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 você vai God, 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 God